Vou mostrar aqui mais um trabalho meu, galera Eu já fiz o vídeo aí mostrando aí o resultado final do oratório Aí o moço pediu pra fazer esse outro objeto aqui Que eu não consigo falar direito o nome aí não É o genoflexório Pois é, eu tava do genoflexório, cara, eu não consigo falar direito Não é o de joelhar, né? Pra mim é de joelhar, pra poder rezar aí, ó Ficou bacaninho, galera, ó Eu coloquei com oito, ele tá dando oitenta e... De altura, galera Total, ó Ele tá dando oitenta e um e meio Aí pra vocês verem, ó Oitenta e um centímetro e meio De altura Ficou tipo a altura de uma mesa normal, galera Tá dando oitenta e um e meio Então ficou bacana aqui, ó Eu que sou baixo, não sou muito grande Ficou bacaninha pra mim, ó Coloca o braço aqui, ó Ó, ficou bem bom Se o cara for mais alto, ele vai ter que abaixar o braço um pouquinho Mas, às vezes, tem gente que é menor Igual eu mesmo Ficou bom Aí eu fiz isso aqui, galera, ó A largura que eu fiz a parte de cima aqui, ó Vinte e cinco centímetros Deixa eu virar aqui Que isso não é imagem Ficar de cabeça pra baixo, ó Vinte e cinco centímetros Porém, eu fiz essa moldura aqui Aí, se você medir aonde tá nivelado aqui Dá menos de vinte e cinco Porque, por causa da moldura Livre, livre aqui Nivelado, tá dando vinte e três e meio Vinte e três e meio Mas ele é vinte e cinco Eu fiz a tábua com vinte e cinco Mas eu fiz a moldura Então diminui A parte nivelada aqui Então, considerando vinte e cinco aqui O comprimento total dele, galera É sessenta e cinco centímetros Sessenta e cinco centímetros total Comprimento total Sessenta e cinco por vinte e cinco Essa tábua aqui também, galera De baixo, ó Nós colocamos ela Com vinte e cinco Centímetros também Que ela pega lá na traseira Porém, nós pôs aqui Tá de tampa aqui Abaixa aí, pô Porém, a tampa de traseira Ela ficou por dentro da peça Se nós colocásse essa peça Tampa traseira Pegando Por fora dessa peça aqui, galera Aí ia dar vinte e cinco também A partilheirazinha Aí nós colocamos essa de baixo A partilheira tem vinte e cinco Mas ela vem cá no final Aí ela vem no final aqui Vinte e cinco Mais menos três Porque essa tábua aqui Que fecha o canto Ela tem três centímetros Então, vinte e cinco Menos três Tá dando vinte e dois De partilheira aqui por dentro Aí pra vocês verem Passa de cá Pra mostrar Deixa eu não mostrar Aí, galera Pra vocês verem Livre é vinte e dois Porque é vinte e cinco Essa tábua tem vinte e cinco Mais menos os três Da peça da traseira lá Então, fechou com vinte e cinco De largura E por dentro Livre Mostra cá Cinquenta e nove Mostra bem Senão ele não mostra De cabeça pra baixo Não Tá vendo, galera? Aí, ó Cinquenta e nove centímetros Livre Por dentro Ele tem sessenta e cinco Por fora total E por dentro Cinquenta e nove E aqui também O parte de joelhão Tem É o mesmo tamanho Sessenta e cinco É a mesma largura Daqui, ó Do tampo em cima Sessenta e cinco Também a parte de joelhão E a largura aqui, ó Nós pôs com quinze A largura total é quinze Porém, em fazer A moldura Aí A parte nivelada Diminui A parte nivelada Aí, tá diminuiu Foi pra treze e meio Treze e meio A parte nivelada Mas total A tábua tinha quinze Ela tem quinze Na parte de baixo Aí a gente fez a moldura Eu resolvi fazer a moldura Nela todinha Aqui, galera O redor todo Nessas partes aqui Nessa parte Dessa tábua aqui Aí eu fiz a moldura Pra ficar Um design aí Mais legal Mais bonito Então tá aí Apresentado aí E aqui Tem quanto de altura A altura total Aqui, galera Tá com É treze Porque dez livres Eu fiz a peça com dez A peça de baixo Dez Mais três centímetros Da tábua aqui, ó Tá dando treze Total de altura Aqui a parte de joelhão Então é isso aí, galera Finalizar esse vídeo Vocês comentam aí O que vocês acharam aí Do meu trabalho Primeira vez que eu faço Esse trabalho Nunca tinha feito Nem o nome E eu sabia Como que chamava isso aqui Aí É a primeira vez que eu fiz Tanto o oratório Como isso aqui O oratório todo fechadinho Assim, galera É o primeiro que eu fiz Então Tá aí mostrado E apresentado aí O trabalho completo Tanto do oratório Como Essa parte aqui Eu peço a galera Que dá um jóia Vocês compartilham o vídeo Comentem aí O que vocês acharam Do meu trabalho Então é isso aí, galera Um grande abraço aí De Zé Serrador Tchau Tchau Tchau